Eu tenho um squad inteiro embaixo na casa verde. Mas, você fala agora que eu tô aqui? Brinquei, brinquei. Vou ter que fazer essa pra mais, rapaziada. Relaxa. Nossa, finaliza. Boa. Nossa, mandou vintinho aqui na minha live, viado. Caralho. Você falou com a voz de tristeza. É, viado, medeiro. Já reemboça, tá ligado? Cara, eu te devo de lixo, viado. Só vinte. Ele falou quase assim, viado. Ai, Deus, não, velho. Tô jogando. Deixar, deixar, deixar. Deixar, deixar. Nossa, toma aí, Magal. Esse tá de capa. Nossa senhora, fecha a boca, Magal. Pé sete, sai daqui, seu desgraçado. De pé, babudo, de pé. Ai, viado. Nossa. Nossa, mano. Meu Deus, viado. Que isso? Nossa, senhora, eu jocou de... Ô, Medeiros, é por causa de você, Medeiros. Tá me inspirando, Medeiros. Já desce que eu tô... Não, eu desce, confio em você. Me chama de luz, me chama de luz. Eu peguei o foguete. Deitei, deitei. Toma, toma, Fubuki. Toma na boca, parceiro. Arragei o gel. Bata com a cara de novo. Bata com a cara de novo, Fubuki. O time tá entrosado. O mar não tá pra peixe hoje, não. Deitei outro, deitei outro, deitei outro. Deitei outro, deitei outro. Toma aí, ó, bomba. Ah, não deitei não, viado. Que isso? Nossa, você acha de dano. Nossa, olha o que eu vou fazer dentro desse celeiro aqui. Vou virar história, velho. Cheguei, cheguei pra te ajudar. Vai virar história? Atrás do celeiro. Deu dentro da celeiro. Na frente, celeiro. Um tiro o outro da celeiro, viado. Um tiro o outro da celeiro, viado. Vamos pular de cima do celeiro. Caralho, entrou. Minhadão, minhadão. Subiu o celeiro, minhadão. Dei sites. Ô, Greg. Toma aí no meio dessas entradas, Greg. No meio dessas entradas aí. Toma, toma. Toma do time peixinho. Toma porra. Toma caralho. Nossa, mano. Tim peixe esse time aqui? Correto. Próxima season. Ok. Eu peço o pescoço. Eu joutou assim, velho. É o que? Não, e aí, Gu. Oxi. Já tô crocante. Já tô crocante. Licença aqui. Deixa eu tirar aqui, rapaziada. Cancela membro? Não quero. Oxi. Me deu um tiro. Não foi sites, filho. Arranquei sua calvície. O bloco é efeito na foto dos fixos? Não, vou deixar assim, tá? Sem efeito mesmo. Quem tem loja portátil? Quem tem loja portátil? Eu. Portal, portal. O cara toma sites e ainda fala que foi um tiro só. E quer mais, né? Isso atrapalhando um pouquinho só, né? É assim que eu vou fazer. Então, posta o mapa agora, né? Trocação aqui, trocação aqui, meu time. Team Fish. Bora trapar? Tem gelo no 210 aqui. Quebrou o gelo já. Nossa, mano. Esse drop aqui eu pei, tropa. Agora o geral tá na live aí, rapaziada. Um carro. Deixa o like aí, tropa. É lá, geral, que tá aí também. Amo vocês, do fundo do meu coração. Medeiros, te amo também, viu, mano? Obrigado. Não vou esquecer você, viu? Ah, que interessante. Interesseiro não. O cara aqui eu sou grato. É diferente. É, 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 é. É, é, é. É, é. Caralho. Oh, olha o drone. Rebeta todos. Rebeta o pai. Mano, vem cá, vem cá, babu. Vem cá, babu. Tô indo, tô indo. Eu confio no sacado. Oxi, nem precisa. Não precisa? Então, tô indo. Só vai, só vai. Costa, costa, costa. Quero na mão nossa. Quero na nossa maldade. Olha no seu, no seu, no seu. Nossa, naiva ele aqui. Sem nele, sem nele. Não, mas então se for pra mandar, manda um cincão, né? Não manda um real, viado. Olha aí, viado. Olha o cara, pô. Tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro. É, ingrato. Oxi, o tio Nauf tá indo pra onde? Que ele vem pra cá, vai pra lá. Tô seguindo ele aqui. Não sei se é da cidadinha. É só pra ver se disputar algum time ali. E os camundão com aonde? Os camundão com a trás. Caralho. Igual aqueles patinho que atravessa a rua. A mamãe pata aqui, ó. Cadê? Mais 10 moedas eu comprou do portal. 10 moedas eu comprou do portal. É um passeio. E a água que eu comei pra passeio. Dropei 10 aí. 11. Oxi, você não vai pegar mesmo. Peguei tudo, vou dropar aí de novo. Calma, vou comprar outro portal. Eu mando outro barra barra inverso, velho. E aí, Jones. Eu vou mandar um salve pro seu guild aí. RooFF. Tamo junto aí. Uou, o cara mandou 50 membros. Eu não ganhei nenhum. Manda mais aí, Medellos. Ah, mano. E salva na lojinha. Oh, rei. RooFF. RooFF. Nossa, cara. 50 né, caralho lá, babou. O time inimigo tá com a pior. Só confia. O time inimigo tá com a pior. Não, tá. Me deu o sátis. Oxi, sátis? Aham. Cara, que 12 é essa? Vê 100 aqui. Ajuda, time. Oxi, tem o portal aqui. Tô com o setão. Tem um cara caído aqui. Oh, olha pro seu. Oxi. Ah, mano, tá de drone, velho. Mano, tô acabando com o cara aqui. Rapaziada. Mas... Dei 70 não. Bate de seu, Greg. Tem um, tem um. Meu Deus, tô em direita. Deu, 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 deu. Puxei. Puxei vocês, irmão. Salva no meu kill. Salva no meu kill. Detento e outro. Deu bem, deu bem. Salva, salva. Detento e outro. Oh, oh. Salva. Um tiro, um tiro comigo. Um tiro comigo. Um tiro comigo. Você é louco, cara. Só dá pito, mano. Que barra, barra inversa, velho. Rebenta o carro aqui, né? Que isso, velho. Oh, Leleu. Beijo na rua, Leleu. Tem, tem. Tem um. Casa amarela. Vou a casa amarela da esquerdinha. Casa amarela. Essa é solitária aqui, ó. Trocando com o time. Salva, MR. Tamo junto. Trocando, trocando, rapaziada. Alguém pegou meu portal, alguém pegou meu portal. Eu, 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 eu. Dropei o guia. Não, pode usar, pode usar. Do coração, tá? Medo aberto. Comigo aqui. Cuidado. Vê. Toma aí de cima de Brasília, de cima de Brasília. Cuidado. Nossa, babu. Acho que é melhor você sair daí, pai. Já voltei do mesmo jeito que eu voltei. Caralho, é só eu que tô aqui embaixo. Usa o portal, viado. Usa o portal. Aham. Oh, casa amarela. Casa amarela aí. Cara aí, babu. Aham. Direito, não aberto. Direito, não aberto. Avansei. Aqui negativo. Negativo com nós. Correu, mano. 170, 170. Nossa, toma aí, Xandinho. Não tava dando, véi. Vai ter palavras. Vai ficar chato. Vou ver aqui, babu. Pega, pega, pega. 150, babu. 150. 150, babu. Relaxa. Oxe, o que que você fez, babu? Foi lá no carro já. Tinha uma lojinha mocha do seu lado. Oxe, o cara tava de carga extra do meu gogote. Comigo, gente. Comigo, comigo, comigo. Eu volto e não me encher nada. Passou a amarela, passou a amarela. Ai, mano. Tem branco aqui. Tem casa branca também. Neve equipamento. Eu venho aqui da carga extra. Mec, tem caralho. Nem o jogo para trás. Nem o jogo para trás. Não. Ai. Nossa, o pin aí, troca. O que você que vem? Nada. Mano, joga na minha mira, rapazado. Acontece, rapazado. O que acabou de acontecer aqui, acontece. Não, tem muito cara na casa amarela aí, irmão. Bastante. Como é que funciona? Eu queria saber isso aqui, velho. É tipo, você tem... É tipo, faz o... Nossa, eu não! Faz o portal pro Tio 9, mano. Meu Deus! Meu Deus! Olha o portal do Kaba! Mano, eu não sei. Eu clico uma vez, ele sai dois, viado. Olha o portal dele aí, Tio. Não sei se que não. Não, eu já costumei isso aqui. É desde ontem assim, velho. Ontem eu também fiz esse portal. Olha o portal do Dead, velho. O Babu parece o Kiko. Derrubando aqui embaixo. É o time do... É o time do Greg. Esse aí no outro. Derrubando esse aí no outro. Então troca, não troca. Nem com esse DC, rapaziada. E o Tio, me favoreça uma arma aí, viado. Sei que você tem uma arma boa aí. Tá, viado aí, Wilson. Parece do Giant, né? Cê é louco. O cara confiou no rush dele. Mano, faz bom aqui nesse gelo da minha frente. Faz bom no gelo da minha frente. Mano, agora... Mano, pode ficar suave. Eu vou matar todo mundo. Por que é no rush dele? Você vai pro fluxo, é isso? Por que eu tô entendendo? Meu Deus, fossa mais. Vem comigo, vem comigo. Pega esse marcado aqui. Ó. Abriu. Comigo. Menos 750 aqui. Tá, 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 tá. Rebendo, cara. Fazer muita granada. Fazer muita granada. Toma, Calvo. No meio da entrada. Toma, Gigi. Toma dois. Toma os dois. O casal aí, ó. Toma o casal. O casal tá no meu bolso. É, tá até o combo do casal. Paga aqui um level 2. Nossa, humilhei aqui, véi. Celeiro, celeiro, timão. 3 e 2. 3 e 2. Relaxa. Os portais vão salvar nós, rapaz. Na pedra. Na pedra. 3 e 2. Mano, espera eu recarregar. Nós usamos o portal lá. Tem um gelo. Vem, vem. Tem um gelo. Tem portal mais não, tio? Não. É alto. Tá na pedra. Poder de putinha, né? Antes de fazer aquela bosta ali. Vão, 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 vão. Acho que deve ter atrás de celeiro, eu acho, véi. Do lado de cover pro suporte, tá ligado? Olha, o Deadpool não tem bala, mas... Ah, é louco, porra. Na pista, na pista tem um. Gelo em Deadpool, vai subir. Vem. Olha o gelo Deadpool, véi. Avançada boa. Caralho Deadpool. Tá abertinho que nem eu, sem esse gelo aí, o Deadpool. Tiro, tiro, tiro um Deadpool. É, Iris, cuidado. É uma gal de Iris. 170, 170. Boa, boa. Caralho de campeonato. Boa, Timão. Último, cara. Tá aqui, ó. Boa. Teste. Boa, mais, Timão. Eu tô buia, porra.